Eu quero ver você correndo atrás de mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Ei, ei, não vou ter uma emoção Te procurei pra te perdão Você vai ter uma conta em mim agora Que me compreendeu e me quis mudar a atenção Eu vou vir na casa de mais uma chance Você pediu pra te esquecer Agora que eu não tô mais te querendo Você tem que me pedir pra eu voltar pra você Você sabe que eu te amo Eu não vi você e você Você sabe que eu te amo Você sabe que eu vou de medo, de medo, de te perder Você sabe que eu te amo Eu não vi você e você Você sabe que eu te amo Você sabe que eu vou de medo, de medo, de te perder Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei, você me ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero, quero, quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver, você corre na minha menina Quando eu te procuro ele, você tem meu carinho Agora eu quero ver, você corre na minha menina